Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin Oliveira e hoje eu tô aqui de novo no canal da minha mãe pra fazer mais uma receitinha de Natal, daquelas que vocês gostam bastante. Vou fazer hoje um pudim de maracujá sem ovos e que não vai ao forno. Super fácil, rapidinho, então vem comigo! Essa receita é muito fácil, a gente vai utilizar uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, dois pacotinhos de gelatina sabor maracujá e 400 ml de leite aquecido, tá bom? E pra começar a gente vai dissolver a gelatina nesse leite bem quentinho, então coloca a gelatina aqui, mexe bem até dissolver. E agora no liquidificador a gente vai colocar todos os outros ingredientes. Então coloque o creme de leite, o leite condensado, o leite com a gelatina já dissolvida e bata bem por dois minutos. Agora eu vou utilizar uma forma de pudim, dessas normal mesmo que a gente tem em casa. Se você quiser, pode usar uma de silicone também que dá certo. Eu vou untar ela com um pouquinho de óleo, vou passar na água pra tirar o excesso e já vou despejar a minha mistura batida no liquidificador aqui dentro. E agora é só levar pra gelar de duas a três horas, até ficar bem firminho. Pessoal, eu aconselho vocês a fazer essa receita de um dia pro outro, pra não ter problema nenhum, ela ficar bem geladinha e sair facinho da forma, tá bom? E pra decorar esse pudim, eu vou usar uma gelainha de maracujá que já tem aqui no canal, minha mãe já te ensinou a fazer e eu vou deixar aqui no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? E olha que lindo que ficou esse meu pudim. um pudim de maracujá super fácil, delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão amar! Faça aí na casa de vocês e depois me conta o que vocês acharam, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!